Olá meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Vamos para o unboxing do cabo da Apple USB tipo C O link de referência dele está aí na descrição, tá bom? A na Amazon, cara, é o melhor local para você estar comprando o seu cabo original 100% original, porque a própria Apple vende dentro da Amazon, tá? O link está aí embaixo, acessa, dá uma conferida Acabei de fazer a remoção do lacre Agora eu vou abrir a caixinha para a gente ver como é que ele vem Pessoal, só compre cabo original, tá? Olha só como ele vem muito bem colocado, muito bem enrolado dentro do padrão da Apple Que é muito clássico, né? Onde a gente tem aí também aqui dentro, olha só os manuais Tem dois manuais aqui dentro, né? Ali com o login da Apple, tudo certinho 100% dentro do padrão da Apple e original Nunca coloque um cabo que não é original no seu equipamento Ele vem totalmente enrolado aqui com essas três travas E a gente consegue ver a qualidade do material Não sei se está dando para focar aí Mas olha a qualidade de construção do cabo Pessoal, tem a proteção ali que entra dentro da parte final Da cabeça do cabo, né? Protegendo ali para não torcer Olha só a qualidade dos dois lados O acabamento é perfeito, pessoal Nunca coloque um cabo que não é original no seu equipamento Você pode danificar a bateria Você pode estar dando algum problema na placa Queimando placa aí Utilizando cabos que não vão passar a tensão certa E que não vão passar os dados da maneira que tem que passar Olha só a qualidade do material Totalmente trançado Esse é um cabo grande, né? O link está aí na descrição, pessoal Acessa, dá uma conferida, tá bom? 100% original para vocês poderem estar acessando aí embaixo Os locais mais baratinhos do Brasil, pessoal Com cabo de equipamento da Apple Não dá para brincar Tem que ser 100% original Ou pelo menos assinado pela Apple E a Apple é bem rigorosa São poucas as empresas Que a Apple deixa Ser compatível com seus produtos, né? Isso é importante Olha só, a caixinha 100% Aí o cabo do lado Meu, perfeito Muito legal mesmo Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Acessem os links aí embaixo Se garantir o seu Volta aqui depois e conta para a gente, tá? Mas é 100% original aí Melhor local do Brasil Para você poder estar comprando Seu cabo USB tipo C, né? De 2 metros Bem grande mesmo Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu!